Olá, meus lindos, eu sou o Dave Leonardo e eu estou aqui para juntos lermos o primeiro capítulo do livro de provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento, obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita? Vamos engolí-los vivos, como a sepultura engole os mortos? Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova? Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. comerão do fruto da conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Que o Senhor Jesus te abençoe com paz e sabedoria e que a boa mão do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Um beijo no coração. Jesus abençoe. Amém.